Como você pode melhorar o seu salário nesse ano de 2020? Muitas pessoas estão buscando um aumento de salário. E nesse vídeo estarei falando um pouco mais como você pode aumentar o seu salário nesse ano de 2020. Quando eu trabalhei como empregado, eu sempre busquei formas de como aumentar o meu salário. Sendo com graduação, sendo com cursos profissionalizantes ou algo do tipo. Nesse vídeo estarei falando algumas coisas que sairão um pouco do padrão do que muitas pessoas ainda pensam hoje em dia. Então se você queira saber o que irei falar nesse vídeo, fica até o final para você saber um pouco mais. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Mas também se você ainda não é inscrito no meu canal e gosta de assuntos referentes a empreendedorismo digital, marketing digital e marketing de afiliados. Já se inscreva no canal porque você vai ficar por dentro de cada vídeo que eu estou subindo aqui no canal. Bom, já vou avisando muitos haters aí que eu irei falar algumas coisas que irão sair do padrão que muitas pessoas ainda pensam. Não sei se muitos sabem, eu sou formado, sou bacharel em Direito, já me formei aí. E durante esse tempo que eu estive estudando, trabalhando no mercado tradicional, eu comecei a descobrir um outro caminho, um outro universo que seria do empreendedorismo digital. Como empreender pela internet. E durante muito tempo, eu já tinha essa vontade de me tornar uma pessoa já independente financeira, não depender só de patrão ou algo do tipo. Só que as circunstâncias não me deixavam. Então eu trabalhei de funcionário já há um bom tempo, mas eu sempre trabalhava vendendo uma coisa fora, fazendo outro serviço por fora, porque eu buscava algo que eu me identificasse e eu gostaria de trabalhar, não sendo apenas no mercado tradicional. Eu trabalhei dos meus 18 anos até mais ou menos os 28 anos, mais ou menos assim. Hoje eu tenho 31, já faz dois anos, mais de dois anos na verdade, que eu trabalho com empreendedorismo digital pela internet. E estarei deixando um assunto aqui bem polêmico, porque muitas pessoas ainda têm essa mentalidade de trabalhar no mercado tradicional. E hoje, como falei pra vocês, eu sou bacharel em Direito, eu não atuo na minha área, tá? Eu só tenho bacharel, nem fiz o OB, porque na verdade, na época, quando eu tava fazendo a graduação, eu falei, cara, eu não vou fazer o OB, porque o OB vai me fazer pagar uma taxa, que se eu não me engano, na época, eu acho que era 400 e poucos reais, e essa taxa vai ser jogada no lixo, porque eu não estava entrando no mercado pra advogar, né, de Direito, pra advogar. Eu tava entrando no mercado de Direito pra poder entrar no concurso. Claro que, pra quem queira entrar no concurso também, tem que ter uma certa experiência advogando e algo do tipo, e por isso que tem que também tirar OB. Mas, como eu não queria entrar nessa parte mais, eu já praticamente, hoje, eu nem aplico, não tô aplicando mais nada sobre Direito, eu tenho conhecimento, mas eu não aplico ele, porque não é o meu mercado. Hoje, eu trabalho exclusivamente em casa, exclusivamente pela internet, e aí eu penso, poxa, eu vou ter que criar um vídeo falando pra galera que pensa que somente pra ganhar um salário bom, tem que trabalhar no mercado tradicional. e nesse vídeo, eu quero deixar pra você que isso, na verdade, é um grande mito, tá? Muitas pessoas, pelo contrário, muitas pessoas que são ricas aí no mercado, seja ele Bill Gates, Steve Jobs, o Mark Zuckerberg, muitos outros empreendedores aí, pela internet, que ganham bilhões, milhões e bilhões de reais, de dólares também, né, eles, na verdade, a maioria deles, eles não têm nenhuma graduação, tá? Eles não fizeram uma graduação, eles não estudaram, sei lá, Direito, ou Economia, ou algo do tipo. Claro que alguns que, por exemplo, provavelmente o Warren Buffett, que é um investidor, ele tem que saber, ele tem que ter o conhecimento de Economia. Então, muitos deles, assim, que precisam do cargo, por exemplo, ah, eu quero ser médico. Não tem como, pessoal, você tem que fazer a graduação em Medicina, tá? Faculdade de Medicina, depois você tem que fazer, tirar o seu CRM, como também se alguém quer advogar, tem que tirar o OB, tem que fazer uma graduação, tirar o OB. Então, assim, quem quer seguir uma carreira nessas áreas que é necessário dentro dos órgãos regulamentadores, tem que fazer. Só que pra quem que fala, poxa, eu não tenho saco pra fazer graduação, e será que realmente só tem esse lado mesmo de estar fazendo uma graduação ou algo do tipo pra poder ganhar um bom dinheiro? Aí eu falei, poxa, eu vou fazer um vídeo pra falar pra essa galera aí, que a galera pensa que somente, ah, ganhar dinheiro, muito bom salário, ganhar muito dinheiro, apenas com graduação ou algo do tipo. Mas não, pessoal, na verdade, pra você que queira ganhar muito dinheiro, na minha opinião, atualmente, durante o conhecimento aí, dentro desse mercado aí de empreendedorismo na internet ou algo do tipo, você consegue ganhar muito dinheiro não sendo empregado e também não precisando ter graduação, tá? Esse é um grande mito que muitas pessoas deixam aí, ah, você tem que ser, fazer uma, tem que estudar, tirar altas notas aí, tem que fazer uma graduação, e ser um bom aluno, eu particularmente, eu fui muito, um bom aluno, muito, na verdade, muito, né? Porque, na verdade, até no meu, no meu TCC, né? Minha conclusão de curso, eu tirei 10, sabe? Vocês não estão ligados? Tirar 10, uma conclusão de curso, não é pra qualquer um, galera. Então, assim, eu tirei 10 e, mesmo assim, eu não quis continuar nesse mercado. Eu tinha um futuro gigantesco, eu trabalhei numa empresa aí, e eu depois, eu ia virar advogado da empresa, então, assim, no mínimo, no mínimo, eu ia tirar uns 4 mil reais, tá? Então, assim, não foi o porquê, eu não dei certo na minha, na minha carreira aí, jurídica, digamos assim, mas é porque eu não quis, pessoal, porque, sabe, eu não me identifiquei, e eu via que eu podia tirar muito mais, na internet, porque eu já trabalhava um pouquinho por fora, já ia descobrindo esse mercado, falei, cara, se eu vender, se eu trabalhar exclusivamente, eu vou vender muito mais, eu vou ganhar muito mais, do que se eu tivesse, trabalhando como advogado, sabe, então, pessoal, muitas vezes, as pessoas pensam que, para ganhar um dinheiro muito alto, seria apenas com graduação, ou algo do tipo, né, e, ah, raramente são aqueles que ganham milhões, sim, realmente, são raramente as pessoas que ganham milhões, bilhões de reais aí, que é um grande aí, empresário e tudo mais, beleza, são casos raros, mas muitas pessoas pensam, ah, não, mas, fora isso, então, eu tenho que ser graduado, não, galera, não precisa ser graduado, tá? Então, esse é um vídeo que eu quero deixar para vocês, que, não se iludam nessa, nessa parte aí, que se você tem uma pessoa, que, que ama você, seus pais, que ficam falando, ah, Diogo, por exemplo, no meu caso, ah, Diogo, você fez um concurso, estuda bem e tal, faz uma graduação, que você vai tirar um bom dinheiro, tudo mais, vai ter um bom futuro, aí eu falei, cara, eu vou contra tudo isso, né, eu vou, o que eu realmente eu quero para a minha vida, e o que eu realmente queria para a minha vida, essa liberdade, é estar trabalhando em casa, tá, sabe, é ter esse momento, de ter uma qualidade de vida maior, né, eu tenho o meu tempo para fazer qualquer coisa, por exemplo, ah, eu quero sair para fazer uma coisa, eu saio, eu paro tudo que eu estou fazendo aqui, e saio, a hora que eu quiser, né, diferente quando eu era funcionário, eu tinha que pedir permissão, e muitas vezes, eles negavam, falavam assim, não, não vai sair não, tipo assim, coisa particular, resolve fora do horário comercial, horário de trabalho, pô, tipo, meu, não era essa vida que eu queria para mim, eu queria essa de liberdade, que eu poderia fazer qualquer coisa, que eu queria, até mesmo, até o meu chefe, meu chefe, não, meu, meu encarregado, ele negava os meus pedidos, e depois quando eu via, ele saia, tipo assim, ah, eu vou dar uma saída, ele ia buscar a esposa dele, ele ia fazer outras coisas, ele ia, tipo assim, ah, ele ia comprar coisa particular, ele ia resolver coisa particular, só que como eu era encarregado dele, né, eu não podia fazer isso, então, tipo assim, até o próprio patrão, não sei se o patrão deu essa liberdade para ele, mas possivelmente deu, né, ou se às vezes ele aproveitou do cargo dele, não sei, mas enfim, eu não precisava, eu, na verdade, eu me sentia, de certa forma, acolhido, assim, meio que preso na empresa, poxa, eu não podia sair e fazer minhas coisas, e atualmente não, atualmente eu posso fazer qualquer coisa, galera, eu posso parar tudo que eu estou fazendo, e, sei lá, eu vou tomar um sorvete lá na esquina, eu vou tomar, simples, eu não preciso dar justificativa para ninguém, entendeu? Então, essa é uma das coisas boas também, de você não ser empregado, se você tem esse sonho de ganhar bem, de não ficar dependendo de ninguém, sabe, realmente, literalmente, galera, você não precisa depender de ninguém, tá, você não precisa ficar pedindo autorização, nada, seja uma pessoa que busca a sua liberdade, tá, financeira, independente do que for, se você estiver abrindo, sei lá, virar um autônomo aí, trabalhar com serviços aí, de manutenção, ou algo do tipo, mas a minha opinião é você empreender, o empreendedorismo na internet está apenas iniciando, se você dá o seu primeiro passo, independente, galera, eu estou mostrando aqui meu rosto, não precisa necessariamente você mostrar o seu rosto na internet, você pode, sei lá, fazer algo que você não precisa aparecer, escrever um artigo, fazer vídeo sem estar aparecendo, e assim com o tempo, você vai adquirindo conhecimento, você vai perdendo a sua timidez, e sinceramente, galera, vou deixar para você, se você não fizer a sua autoridade na internet, você colocar a cara tapa mesmo, eu sei que é difícil, galera, eu sei que muitas pessoas não querem aparecer o rosto, porque tem vergonha, porque vai se expor, tem um emprego, às vezes ele não quer colocar a sua carreira em risco, ou o seu emprego em risco, mas, com o tempo que você for adquirindo experiência, adquirindo audiência, e as pessoas forem te admirando, e você for ganhando dinheiro, por exemplo, eu ganhava R$1.400 na última empresa, quando eu alcancei esse salário, no terceiro mês seguido, eu já pedi demissão, e eu comecei a empreender, e foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, galera, sério, é a melhor escolha, então, não perca seu tempo, eu falo assim, galera, se você é funcionário, não perca seu tempo sendo funcionário, a não ser que você queira, que você ama o que você faz, eu não vou falar que eu sou dono da razão, mas, eu sei isso, porque eu tenho uma experiência grande nessa área, eu já trabalhei como funcionário, eu já tive empresa também, eu tive um comércio local, um mercadinho, eu já sou graduado, trabalhei em empresas que queriam me tornar um advogado, e também gestor de uma equipe, então, assim, galera, eu tenho essa experiência, do que eu posso passar, do que eu passei na minha vida, eu acho que, igual por exemplo, você lendo livro, você aprende lendo livros, você aprende o que é essas pessoas que tiveram sucesso na vida, você pode seguir esses mesmos passos, para você ter sucesso, eles erraram, eu errei por muitas pessoas, eu ensino hoje atualmente, eu tenho meu treinamento, que eu ensino as pessoas, a como trabalhar pela internet, então, eu já errei muita coisa, e quando eu ensino as pessoas, por exemplo, esse vídeo aqui, ou meu treinamento, eu ensino as pessoas, a trabalhar pela internet, dando dicas aqui nos meus vídeos, ou, tem o meu treinamento também, porque eu já errei muito, e eu só vou passar o que realmente dá certo na internet, bom galera, então, esse aqui foi um vídeo, praticamente grande, para vocês aí, mas, é algo que eu queria passar para vocês, que eu queria deixar uma experiência minha, no que, é o mito você achar que a sua graduação, ou que o emprego, vai te dar a altos salários, conheço diversas pessoas, que trabalham como empregados, estão insatisfeitas, conheço algumas pessoas também, que trabalham em cargos públicos, que ganham, sei lá, 10 mil, 15 mil reais, 7 mil reais, estão totalmente descontentes, com o salário dela, ou com o cargo dela, porque, queria, sei lá, uma liberdade, ou, ou não é aquilo tudo que ela queria realmente, nem sempre galera, não se engane, não se engane, nem sempre um bom salário, vai fazer você uma pessoa feliz, tá, então, bom, esse aqui foi um vídeo, que eu queria desabafar, ou, alertar você, né, de certos mitos aí, que muitas pessoas falam, até mesmo, pode ser até seus pais, falando assim, ah, seja um bom funcionário, tire altas notas, que você vai ser uma pessoa feliz, nem sempre é isso, tá galera, isso nem sempre é verdade, isso eu falo na minha vida, porque, eu tenho certeza, se eu trabalhasse como funcionário, eu não sei se eu seria tão feliz, como estou sendo hoje, tá, então galera, fica aí minha dica, se você gostou desse vídeo também, deixa seu like, porque assim, eu vou saber que você, quer saber um pouco mais, sim, sabe, sobre algumas experiências da minha vida, trabalhando pela internet, como antigamente eu era, e como eu estou aprendendo, depois de ser empreendedor, claro, que já faz um bom tempo, que eu já sou empreendedor, já faz mais de dois anos aí, e eu quero passar essa experiência, para quem que queira também saber um pouco mais, como é uma vida de empreendedor, sabe, eu estarei gravando alguns outros vídeos também, fora aí, para poder passar um pouco mais, essa mentalidade para vocês, passar algumas ideias, e, então, por isso é muito importante, você deixar seu like, e também outra coisa, se você gostou desse vídeo, deixa seus comentários aí também, o que você, tem alguma dúvida, sobre empreendedorismo, mar digital, ou alguma dúvida, referente a, sei lá mesmo, a sua vida particular aí, comenta aí, o que que, você quer saber, o que que eu acho, da sua opinião, tá, então, bom galera, então, fico por aqui, espero que tenha gostado desse vídeo aí, se você não é inscrito no canal, já se inscreva também, para você não perder, nenhum vídeo aí, que estou subindo no canal, e, acompanhe também galera, que eu acabei criando, é uma playlist, eu acho que vou deixar aqui, na descrição também, tá, essa playlist, é, para jornada de empregado, para empreendedor, tá, eu criei uma sequência de vídeos, já está no sexto vídeo, aí, eu acho que hoje, eu vou fazer o sétimo vídeo também, estarei subindo para vocês, sobre a jornada de empregado, a empreendedor, para você aprender, passo a passo, o que que você deve fazer, para tornar um empreendedor, tá, bom, fico por aqui galera, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fico com Deus, tchau, tchau,